Bom gente, R$ 1,56 por km, R$ 33,00 a hora, tá? Eu não vou pegar, tá? Não vou pegar, certo? R$ 2,59 por km, R$ 48,00 a hora, bora! Excelente, R$ 48,00 por hora! Imagine agora, você tem em mãos uma ferramenta que vai te ajudar a escolher as melhores viagens, as melhores corridas na Uber e na 99, exatamente! Uma ferramenta que vai te proporcionar você escolher rápido, em segundos, saber qual a melhor corrida, qual o melhor KM e, o mais importante, qual o melhor tempo, tá? Porque hoje, em 2023, não sei se você ainda não percebeu, mas o que tá fazendo o motorista de aplicativo ganhar dinheiro hoje é escolher corrida pelo tempo, tá? E melhor, essa ferramenta pode te dar duas informações de uma vez só, o tempo e o valor do KM! Uhul! Vamos agora na 99, certo? 97 KM, R$ 27,00 a hora, mas nem pensar, gente! R$ 27,00 a hora, não! R$ 99,00! Não tem como, gente! Pelo amor de Deus! Tá de sacanagem! Aí, gente! Corrida 1,64 KM, aqui mostra o quanto que eu vou ganhar por hora, tá? Essa corrida eu já pego, tá, gente? Essa aqui eu já pego! Bora lá! Aí, gente! Agora é da 99! Ó que corrida perfeita! Essa eu já pego! R$ 29,00 por KM, R$ 52,00 a hora! Aceitar! Essa eu já pego! Top! 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 Bora! Gente, eu gosto de escolher corrida, tá? Onde tá me pagando acima de R$ 40,00 a hora, tá? Que é o que dá aqui pra fazer aqui na minha cidade! Tá? Mas essa é a forma que eu trabalho! Certo? Vocês viram aí, corrida aí, pagando mais de R$ 50,00 a hora, mais de R$ 40,00 a hora, tá? As que pagam menos, não adianta pegar, certo? Agora, se você não tiver essa ferramenta, como você faz o cálculo? Soma o embarque e o desembarque, tá? Deixa eu ver se vai tocar mais uma aqui O embarque e o desembarque Soma quantos minutos vai dar E faz a conta em cima do valor final da corrida, tá? Se você estiver ganhando, é... Gastando mais de R$ 2,00 por real, não pega que não compensa Ou seja, R$ 30,00 a hora não compensa, tá? Corrida boa é 1 por 1 Você gasta 1 minuto por real Corrida de R$ 10,00, 10 minutos Corrida perfeita que vai te dar uma boa grana aí, tá? Então, como aqui na minha cidade não toca sempre corrida Que paga R$ 1,00 por minuto Ou seja, R$ 60,00 a hora Porque vocês viram aqui no canto que mostra a hora Quanto você está ganhando por hora Eu escolho aí, pelo menos, acima de R$ 40,00 a hora Senão eu não pego Beleza? Vamos ver se vai tocar mais algumas aqui Para eu mostrar para vocês Para vocês conhecerem um pouquinho mais dessa ferramenta aqui, beleza? Vamos voltar Espera aí, vamos ver essa aqui 1,30 km, R$ 34,00 a hora Está muito pouco a hora aqui, tá? Não tem como pegar uma corrida dessa Vou recusar sem afetar a taxa Desconectar Agora eu vou lá no aplicativo da Uber Essa ferramenta, como vocês viram, mostra o ganho por km E o ganho por hora A R$ 99,00 ela te mostra o ganho por km Certo? Mas já a Uber já não mostra, tá? E essa ferramenta, ela vai te proporcionar os dois Essas duas informações Que hoje é a mais importante Para escolher as corridas hoje em 2023 É verdade Um dos critérios que eu uso para escolher as corridas hoje É o ganho por hora, certo? Porque aqui na minha cidade Quem acompanha aqui o canal sabe Na minha cidade O famoso ganho R$ 2,00 por km Que todo mundo almeja Que todo mundo busca Porque não é tão simples assim nos dias de hoje Tá? Aqui na minha cidade não toca muito R$ 2,00 por km Como vocês viram aí Certo? Mas eu escolho por tempo Tá? E me dá um bom resultado Para quem acompanha meus vídeos aqui Já viu os ganhos que eu tenho trabalhando Escolhendo corridas por hora Certo? Nunca trabalhei com essa ferramenta Eu consigo fazer esse cálculo rápido Tá? Graças a Deus eu tenho essa facilidade Mas tem muitas pessoas que não tem essa facilidade De em poucos segundos Conseguir identificar Quanto você vai ganhar por km Por exemplo O aplicativo da Uber Não mostra quanto você ganha por km O da 99 mostra O da Uber não mostra Tá? E Quanto você vai ganhar pelo tempo Nenhum Mostra Nem a Uber E nem a 99 E hoje em dia tem muitas pessoas Que tem essa dificuldade Tá? De bater o olho na tela Nesses poucos segundos que tem Identificar Quanto tempo vai durar a corrida Com embarque Mais desembarque Fazer a conta sobre o cálculo Do ganho por hora E mais o ganho por km Tá? Então Eu recomendo Essa ferramenta Para quem tem dificuldade Tá? De fazer essa conta Para poder trabalhar com os aplicativos Eu tenho certeza que vai facilitar Você a escolher As corridas E é óbvio que antes de eu trazer Essa novidade para vocês Eu fiz questão de adquirir Essa ferramenta E poder testar ela Tá? Agora por que que eu estou recomendando Essa ferramenta? Para você que me acompanha Que sabe que eu não sou De ficar fazendo parceria De ficar indicando isso ou aquilo Tá? Mas essa ferramenta Eu faço questão de poder indicar De recomendar para vocês Por quê? Porque eu sei que tem muitas pessoas hoje Que tem dificuldade De pegar todas essas Informações Na corrida Nesses poucos segundos Que você tem E identificar se é uma corrida Boa ou não Tem gente que tem facilidade Assim como eu Eu tenho Tá? E você é bem sincero E bem transparente Aqui para vocês Se você consegue Nesse tempo De chamada de corrida Identificar se a corrida é boa O valor do KM Somando embarque Desembarque Quanto você está ganhando Por hora Se você consegue Se você consegue Fazer esse cálculo Tá? Vou ser bem transparente Aqui para vocês Não vejo necessidade De adquirir Essa ferramenta Fechou? Agora Para você que tem dificuldade Eu recomendo sim E como que eu sei Que tem muitas pessoas Que tem dificuldade Porque nos vídeos Que eu venho mostrando Eu trabalhando Eu aceitando corrida Já faz um tempo Que eu escolho corrida Pelo tempo E não por KM Muitas pessoas Não conseguem Fazer esse cálculo Não conseguem Pegar essas informações Pelos comentários Que as pessoas postam Nos meus vídeos Tá? Então Eu quero ajudar Essas pessoas Recomendar para Essas pessoas Entendeu o que eu disse? É E você deve estar se perguntando Essa ferramenta É de graça Marinho? Não Não é de graça Tá gente? Por quê? Porque teve todo um trabalho Muito foda Por trás disso Para poder te passar Essas informações Valiosas Nos dias de hoje Que se faz necessário Para você poder ter Bons ganhos Tá? E hoje O que dá bons ganhos Ao motorista de aplicativo É saber escolher As corridas Tá? E quanto custa Para adquirir Essa ferramenta? Tá? Custa R$39,90 Por mês É uma assinatura E aí você deve Estar pensando agora Meu Deus R$39,90 Por mês Mais um custo Não Eu não aguento mais Gastar dinheiro Sendo motorista de aplicativo Gente Calma Tá? Isso aqui É um investimento Para você poder Faturar mais Como todo e qualquer negócio Nesse mundo Você investe no seu negócio Então isso é investimento Que vai ajudar você Faturar mais E como eu falei aqui Se você achar que não tem necessidade Não adquire Vida que segue Tá? Isso aqui é para quem tem dificuldade Certo? Eu vou estar deixando na descrição Desse vídeo O link do site Para você ter mais informações Lá tem depoimento De pessoas que estão usando Essa ferramenta Vai lá Dá uma pincelada lá Dá uma olhada lá O link está na descrição Do vídeo E fixado no primeiro comentário Desse vídeo Tá? E se você achar que há necessidade Você adquire Se você achar que não há necessidade Vida que segue Meu irmão É verdade Lembrando que essa ferramenta Ela só roda em Android Tá? Por enquanto Só em sistema Android Tá? iOS e iPhone Ainda não está disponível Essa ferramenta Para você baixar Beleza? O que eu recomendo você A fazer Nesse caso Caso você queira Adquirir essa ferramenta Ou estiver pensando Tá? Eu recomendo que você Assine a ferramenta Certo? E Use ela Durante sete dias Você vai testar Essa ferramenta Durante sete dias Tá? Durante sete dias Até sete dias Se você não gostar Dessa ferramenta O que que você vai fazer? Você vai entrar Lá Na No sistema No site Você vai criar sua conta Lá Lá vai mostrar Como passo a passo Para você instalar Essa ferramenta Você vai ter seu usuário Sua senha Para você usar Tudo bonitinho Lá Qualquer pessoa consegue instalar Tem vídeos explicativos Tudo bonitinho Usou sete dias Não gostou Você tem direito A pedir reembolso Tá? Exatamente Até sete dias Se você pedir reembolso Dessa ferramenta Eles se devolvem O dinheiro Tá? Que você pagou Sem fazer nenhuma Pergunta Exatamente Então não tem por que Você não usar Ou adquirir ela Sendo que você tem Esse privilégio De poder testar Durante sete dias Tá? Então não vejo problema nenhum Você adquirir essa ferramenta Tá? Você pode adquirir ela Através do Pix Ou por cartão de crédito Pagou Não gostou Pede reembolso Vida que segue Tá? Lembrando que isso É só para quem tem Dificuldade De fazer as contas E poder identificar Qual corrida é boa E qual não é Beleza? Então esse foi um vídeo Rápido Tá? Bem direto Ao ponto Tá? Eu recomendo essa ferramenta Tá? Nem sei se eu falei o nome Dessa ferramenta aqui Mas o nome dela É Rota App Certo? Tem uma galera Usando E tá gostando Então eu recomendo Tá? Caso você não queira Tá tudo certo Se você que tá me vendo Esse vídeo Se você usa essa ferramenta Deixa um comentário Nesse vídeo Ou se você pretende usar Deixa o seu comentário É o que você acha Dessa Dessas funcionalidades Onde te mostra O ganho por hora O ganho por KM Tá? É muito importante Tá? Que você dê seu feedback aí E Qualquer dúvida que você tiver Em relação a essa ferramenta Ou em relação aos aplicativos também Deixa um comentário Nesse vídeo Tá? E eu vou tá deixando aqui também O meu arroba É Lá do Instagram Se você quiser ter um contato Mais direto comigo Vai lá Me segue lá no Instagram Certo? E Qualquer dúvida Me manda um direct lá Que eu respondo Todo mundo Que tá chegando lá Através do YouTube Tá? Então Esse vídeo de hoje É isso Espero poder ter ajudado você Acredito que vai ser uma ferramenta De muita utilidade pra você E se você não gostar Você pede reembolso Ou se você achar Que não é necessário Vida que segue E bora trabalhar Desistir jamais E vamos tá sempre podendo aí Tentando melhorar o nosso faturamento E essa ferramenta Veio pra te ajudar Fechou? Tamo junto Valeu Um forte abraço Deus abençoe E até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau